Fala, galera! Tudo bem? Eu sou a Bia Galeve e vim comentar um pouquinho sobre algumas lutas que aconteceram no UFC 298, o card que tá rolando neste sábado. Vamos começar pelos brasileiros que representaram o nosso país no card preliminar. Brentson Ribeiro, infelizmente, estreou com derrota pro Mian Zhang, né? A estreia dele no UFC depois de ser revelado pelo Contender Series. Ele, que era da Brasília Antique, e, infelizmente, acabou sofrendo uma derrota por nocaute no primeiro round. Então, tem sempre aquela pressão da estreia também, né? Infelizmente, não foi um bom dia pro Brentson, mas, com certeza, ele deve aprimorar seu jogo aí pra fazer as próximas lutas no UFC. A gente sabe que estreia também tem aquele peso, né? Mas, infelizmente, não deu Brasil na primeira luta, mas, calma lá, que Marcos Rogério de Lima, o pezão, nos representou. Fez uma ótima luta contra o irmão do Justin Taffa, né? Que veio aí de última hora. Infelizmente, o Justin teve um problema, mas o irmão dele, que também é Taffa e também está no UFC, veio pra substituí-lo e sentiu muito os low kicks do pezão. Acho que esse foi o principal ponto, a chave da vitória do pezão. Foram esses low kicks. O Taffa tava sentindo pra caramba. Então, foi onde o pezão também conseguiu aproveitar mais. O pezão também tem um jiu-jitsu muito bom. Então, quando a luta foi pro chão, ele sabia o que fazer. Ele tava muito atento às movimentações ali. Trabalhou no ground and pound muito bem. E vitória do pezão. Então, acho que foi um combo, né? O pezão veio com uma boa movimentação, colocando os chutes. Depois, acabou com a luta de uma forma muito tranquila, assim. Foi uma ótima vitória do pezão. Mais uma, né? Pra conta do pezão, que a gente já pode dizer que ele é um veterano na organização. Acho que sim, né? E na luta entre as meninas, né? Amanda Lemos e Mackenzie Dern pelo peso palha. Coração dividido, né? A gente sabe disso. Que é complicado quando tem duas brasileiras. Eu digo brasileira porque a Mackenzie é meio brasileira, meio americana. Mas a gente considera 100% brasileira, né? A Mackenzie esteve aqui no canal algumas vezes. A Amanda Lemos também. Gosto muito das duas. São estilos completamente diferentes no sentido da Mackenzie ser muito mais do jiu-jitsu. Por mais que a Amanda também tenha ótimas finalizações. Por um outro lado, a Amanda trabalhou muito bem na movimentação. Conseguiu colocar low kicks ali que minaram um pouco a movimentação da Mackenzie. Tanto é que no primeiro pro segundo round deu pra ver bastante ali que a perna da Mackenzie tava inchada. Mas a Mackenzie também conseguiu colocar uma queda no tempo exato ali no primeiro round, né? Eu acho que esse pode até ter sido o diferencial da Mackenzie ali. Mas foi um primeiro round bem equilibrado. No segundo round, a Amanda Lemos colocou mãos duríssimas. A Mackenzie sentiu por um momento. Eu achei até que ela tinha quebrado o nariz. Porque ela fez ali uma expressão de que sentiu realmente os golpes da Amanda Lemos, né? E a Amanda quase acabou com a luta ali no segundo round. Trabalhou muito as mãos. Mas o árbitro não interrompeu a Mackenzie. Mostrou também que tem bastante coração. Tentou sair no leg lock algumas vezes, né? Tentou as finalizações. Ela tem um quadril muito solto. Joga bem por baixo também. E no terceiro round, a Amanda Lemos também colocou bastante o jogo dela de trocação. Mas a Mackenzie também prevaleceu. Acho que o jiu-jitsu da Mackenzie. Então, foi uma luta bem equilibrada. Foi para a decisão dos juízes. Vitória da Amanda Lemos. É uma vitória bem importante para a Amanda, né? Que precisava se firmar nessa posição. A Mackenzie estava em sétimo. A Amanda em terceiro. Então, era uma luta bem importante para a Amanda. Principalmente vindo da derrota para atuar o campeão Elisang. Que coloca o cinturão em jogo no UFC 300 contra a Yan Xiaonan. Então, assim, foi uma luta bem importante para a Amanda. Uma bela vitória. A gente sabe que é um duelo de estilos ali. Mas a Amanda também conseguiu sobreviver. E conseguiu fazer bastante coisa no chão, né? Não digo só sobreviver. Mas é porque ela também estava lutando contra uma das melhores faixas pretas do MMA. Em questão de... Pô, a Mackenzie é multicampeã de jiu-jitsu. Tem o jogo de finalização como o carro-chefe, né? Por mais que a Amanda Lemos também saiba jogar no chão. É diferente. A gente sabe que a base da Amanda é na trocação. Mas foi uma ótima luta. Fiquei um pouco mais nessa luta. Porque é um duelo bem interessante. Vocês sabem que eu gosto bastante de categoria dos palhas. Mas vamos para o card principal. Vou fazer um outro vídeo aqui para vocês daqui a pouco. Com um pouco das atualizações. A gente tem Volkanovski e Ilha Topura. Valendo o cinturão dos penas. Caraca! Tem bastante coisa. Tem Robert Whitaker contra Paulo Costa. Borrachinha. Tem Ian Gary que é praticamente brasileiro, né? Ian Machado Gary. Que treinou na chutebox Diego Lima. E também tem mais uma galera aí que eu acho que tem lutas bem interessantes. Então não perca o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para não ficar por fora de nada. E até a próxima!